Técnicos e sociedade civil discutem em Brasília uma forma de garantir a transparência e o controle social da gestão pública. Reunidos no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, os participantes definiram propostas que serão levadas para a edição nacional do encontro. Fortalecer instituições responsáveis pelo controle interno e externo, criar políticas de transparência, abertura de dados públicos e participação social nesse processo. São os pontos em discussão na última etapa de levantamento de propostas para a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, a CONSOCIAL, marcada para maio deste ano. Até aqui, foram realizadas conferências regionais em todos os estados, como esta no Distrito Federal. Neste último encontro, foram eleitos os delegados para o encontro nacional e escolhidas 20 propostas, algumas já em prática no governo da capital do país. A gente regulamentou o decreto do Ficha Limpa, então agora tem os critérios para ocupar os cargos de função aqui no governo do Distrito Federal. E foi lançado dois grupos de trabalho, um e tudo com a participação da sociedade civil, isso que é importante. A gente está querendo trazer o tempo todo da sociedade civil para os nossos trabalhos. Então, seria um para regulamentar, ter um projeto de lei, da lei de acesso de informação aqui no Distrito Federal, e outro para a criação do Conselho de Transparência também para os trabalhos do Distrito Federal. A Conferência Nacional é coordenada pela CGU, a Controladoria Geral da União, e deverá reunir cerca de 1.600 participantes. A maioria é de delegados, representantes de todos os estados e do Distrito Federal. Na ocasião, vão ser aprovadas 80 de 540 propostas apresentadas. Um dos principais objetivos da conferência é chamar a população a participar mais de perto dos processos de controle e combate à corrupção dos poderes públicos. É o cidadão que está lá no município, ele está mais próximo dos problemas que ocorrem, é ele que é o principal beneficiário, portanto, é um interessado direto, é ele que conhece a realidade e, portanto, pode nos dizer quais são as melhores maneiras com que o recurso público possa ser gasto e, evidentemente, controlado. As propostas que forem aprovadas em maio na Conferência Nacional vão resultar no Plano Nacional de Transparência e Controle Social.